Atenção, tá? Eu já tenho uma atração musical que tá aqui do meu lado. É, cara, ele tava passando o som aqui agora, eu me arrupiei todinho. Mas antes, deixa eu trazer uma informação aqui agora, viu, Guguinho? Pera aí. Se liga aqui, ó. A Companhia Municipal de Dança daqui de João Pessoa realizou a primeira apresentação que aconteceu ontem à noite durante a programação do Natal dos Sentimentos, tá? O grupo que é formado por 15 alunos da Rede Pública apresentou-se no espetáculo Quebra Nozes, né? Apresentou o espetáculo Quebra Nozes ontem junto com a Orquestra Sinfônica Municipal aqui de João Pessoa, tá? O evento que foi realizado lá no Parque Salão de Lucena através da coordenação da diretora da companhia que é a Estela Paula Carvalho, parabenizar. Isso é bonito, olha. É o primeiro, ó. Chega me arrupei quando eu vejo isso aqui, ó. Eita, volta pra cá! Deixa eu trazê-la aqui agora com a gente aqui agora, viu, Guguinha? Chega a hora da gente receber aqui.